Olá, eu sou Arlete Cavranich, psicóloga, terapeuta sexual e dessa vez eu queria estar conversando um pouco com você e falando sobre a ejaculação precoce, uma disfunção sexual masculina que muitas vezes traz uma série de conflitos tanto pessoais quanto de dificuldades de relacionamento. Nessa ejaculação precoce, o homem não consegue conter ejaculação, então a relação é muito rápida e com isso ele cria, na verdade, ele acaba desenvolvendo uma dificuldade de relacionamento porque ele não consegue permitir que a sua parceira, sua parceria tenha tempo para obter prazer. Então isso acaba sendo fonte de muito conflito e a gente tem tido uma busca muito grande de homens. Nós temos aí uma estimativa de aproximadamente 40% dos homens com ejaculação precoce. São 40% talvez dos casais tendo dificuldades sexuais, dificuldades de atingir o prazer. Dentro do trabalho da ejaculação precoce, assessorando um paciente com ejaculação precoce, nós vamos estar fazendo um trabalho com técnicas que vão ajudá-lo a conhecer melhor o seu corpo, a ter uma maior contenção dessa ejaculação, como também nós vamos estar fazendo toda uma revisão de conceitos emocionais e psíquicos relacionados à questão da sexualidade. Toda a ansiedade que é envolvida na questão da sexualidade, a ansiedade na própria postura de vida que este homem tem. Muitas vezes essa ansiedade se manifesta em várias áreas da vida dele, mas em determinadas áreas isso não fica tão conflituoso quanto no ato sexual. Essas técnicas têm trazido para a gente uma possibilidade de melhoria de 95% dos casos, onde esses homens aprendem a ter uma melhor relação de prazer com o seu próprio corpo, aprendem inclusive não só a prolongar a obtenção do seu prazer, do seu orgasmo, mas também aprendem a viver um prazer muito mais satisfatório na relação com as suas parcerias. Essa é a grande meta do auxílio da terapia sexual nas questões de disfunção sexual. Essas técnicas podem ser aprendidas nos cursos de terapia sexual do SESP e Faculdade de Medicina do ABC. Um abraço!